Quanto rendeu R$100 no Banco Santander por 90 dias no CDB DI de liquidez diária que rende 99% do CDI? Bom, estou trazendo esse quadro para vocês aqui, mostrando quanto rendeu em 30 dias, 60 dias e agora em 90 dias para vocês verem a rentabilidade comigo aqui na prática, como que está sendo. Eu tenho outros dois vídeos, mas você não precisa ver que eu vou mostrar para vocês aqui quanto que rendeu com 30, 60 e agora também atualizando com 90 dias para vocês terem uma noção de como que funciona a rentabilidade. Então vamos lá essa enrolação. Bom, vou começar mostrando para vocês aqui quanto rendeu com 30 dias nesse CDB do Banco Santander. Eu fiz a aplicação no dia 25 de 4 de 2023, eu apliquei R$100 e um pouco mais de 30 dias, porque se eu não me engano esse print aqui foi com uns 34, 35 dias após a aplicação, eu tinha ali R$101,21 aplicados, o valor bruto e o valor disponível para resgate, que era o valor líquido, estava R$100,94. Rendeu aqui 0,94%. Então isso aqui foi uns 35 dias, se eu não me engano, tá? Então rendeu aproximadamente isso aí com uma média de 30, 30 e poucos dias. Agora, com 60 dias, eu tive um rendimento um pouco diferente, tá? Ele ali teve um rendimento bruto de R$102,18, conforme vocês podem ver aqui, e disponível para resgate estava ali R$101,69, ou seja, teria rendido ali R$1,69. 1,69% de rentabilidade. Só que isso aqui foi em dois meses, porque esse print aqui já é pegando 60 dias, né? Então para a gente ver quanto que rendeu aproximadamente por mês, divide por dois para ter uma noção, rendeu aproximadamente 0,84. Só que esse print também não foi certinho com 60 dias, foi uns 64, 65 dias. Poxa, Jonas, você nunca tirou print na data certa? É que eu esqueço, gente, desculpa aí, mas acaba que eu, na correria, depois que eu vou lembrar e vou aí, tiro o print e gravo para vocês. E aqui então foi 30 e 60 dias, e agora eu vou mostrar para vocês quanto que rendeu com 90 dias esses mesmos R$100 nesse mesmo CDB. Mas antes, já deixa o like, se inscreve no meu canal para vocês terem mais conteúdo sobre investimentos, renda fixa, fundos imobiliários, ações e muito mais conteúdo para você aprender aqui e se tornar um brother e uma sister, tá? E se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Jonas Rocha, mas por aqui eu sou mais conhecido como o brother investidor. Bom, já estou aqui no meu aplicativo do Banco Santander, vou mostrar para vocês como que vocês conseguem encontrar a rentabilidade do seu investimento. Aqui vocês descem, tá? Aqui vocês veem investimentos. Vai mostrar o valor bruto, tá? Não é o valor líquido, eu vou clicar em ver mais, que a gente consegue acessar a parte disponível ali que mostra a rentabilidade, valor bruto e valor líquido certinho. Ele vai carregar aqui. Ele carregando, vocês vão clicar aqui, ó, quando ele carregar, nessa parte minha carteira. Vocês vão clicar aqui, minha carteira. Produtos, você vai clicar aqui no CDB, vai clicar aqui novamente, vai clicar no contrato, porque cada aplicação que você faz, ela fica separada, tá? Na renda fixa. Então, cada aporte que você for fazendo, ele vai te mostrar de forma consolidada, naquela primeira parte que a gente chegou, mas aqui ele te mostra cada contrato separado. Os valores aqui são referentes ao dia 29 do sete, que é a data que eu estou gravando para vocês. Sabadão, agora são 3 horas da tarde. Aqui, ó, aparece essa parte, né? Vocês descem aqui e já vai mostrar as rentabilidades. Antes de mostrar, a gente consegue ver que está rendendo pouca coisa a menos que o CDI. O CDI rendeu 0,87, né? Nesse período que está mostrando, enquanto o meu CDB 0,86. Por quê? O meu CDB rende 99% do CDI, ou seja, pouca coisa a menos. Então, vamos tirar o olhinho aqui para a gente ver os valores de fatos. Não está pegando 90 dias, perto, perdão, tá? Estou pegando aqui, se eu não me engano, 95 dias. Então, vamos arredondar para 90 dias só para ficar mais fácil, mas é 95 dias. Valor total, R$3,42 bruto. Valor disponível para resgate, R$2,66. Vamos fazer a continha aqui, ó. Rendeu 2,66%, dividido por 3, 0,88% de rentabilidade. Então, desde ali do dia 25 do 4 até hoje, dia 29 do 7, meu dinheiro rendeu R$2,66 nesse CDB aqui do Banco Santander, com uma rentabilidade de 99% do CDI. E aí, você já investe no CDB do Banco Santander? O que você achou da rentabilidade? Deixa nos comentários para mim. Vou deixar para vocês aqui na tela alguns vídeos referentes ao Banco Santander. Caso você tenha interesse, você assista eles aí, que vai fazer muito sentido para você. Deixa o like, se inscreve no meu canal e eu te vejo no próximo vídeo.